E olha, uma campanha que visa conscientizar a população sobre os riscos do câncer renal ganhou força neste mês, sendo ela o mês, o março vermelho, que tem como principal objetivo combater o câncer de rim. Para se ter uma ideia, pessoal, da doença, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, cerca de 6 mil novos casos do câncer renal são registrados anualmente. O mês de março traz uma mensagem importante. É o mês dedicado à conscientização e combate ao câncer de rim, doença que acomete aproximadamente 12 mil brasileiros por ano. O câncer de rim, como a grande maioria das doenças dos rins, tem um período grande silencioso. Quando costuma apresentar algum sintoma, geralmente é sangue na urina, na hematura que a gente chama, ou então uma dor abdominal na localização onde fica o rim. Os rins são dois órgãos localizados em ambos os lados da coluna vertebral. Medem aproximadamente 12 centímetros e pesam 150 gramas. São responsáveis por eliminar substâncias metabolizadas pelo organismo, manter o equilíbrio de água e sais do corpo, ajudar na regulagem da pressão arterial, entre outras funções. Ao contrário do câncer de mama e próstata, não há protocolos preventivos para o câncer de rim. Geralmente o paciente descobre a doença por acaso ou quando já está manifestando os sintomas. Mas existe um grupo mais propenso a desenvolver o problema. Existem os grupos de risco que a gente chama para o câncer renal, que são os pacientes acima de 50 anos, pacientes tabagistas, pacientes que já têm histórico de alguma outra doença renal e pacientes com sobrepeso. Deve procurar o médico dele para ser solicitado os exames para investigação. A princípio é um exame de imagem para ver se detecta alguma lesão suspeita e depois feita a biópsia para o diagnóstico. O câncer de rim afeta principalmente pessoas na faixa etária de 50 a 70 anos. Os homens são mais acometidos. No Brasil, quase 4 mil pacientes morrem por conta dessa doença todos os anos. De acordo com uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 400 mil pessoas no mundo são diagnosticadas com câncer de rim por ano. A pesquisa também mostra que a doença ocasionou em 170 mil óbitos. No Brasil, ainda segundo a OMS, o câncer de rim é um dos 13 tipos mais incidentes. Aproximadamente 2 a 3% das pessoas diagnosticadas com câncer no Brasil são no rim. Apesar de ser uma doença silenciosa, adotar um estilo de vida saudável pode reduzir as chances de desenvolver a doença. Nesse caso, o principal, o mais importante mesmo é a prevenção. É ter hábitos de vida saudável, praticar exercícios, evitar o tabagismo e controlar as doenças que possam apresentar. Para apresentar.